Olá, boa noite, bem-vindos todos vocês aqui a mais um Sofá da Vila e quero que vocês avisem os amigos de vocês que nós estamos aqui no meu Instagram, ia ser no Instagram da Vila, mas mais uma vez o Instagram bloqueou a gente, provavelmente por causa dos vídeos que estão passando nos stories da Vila, os vídeos de parto que estão passando nos stories da Vila e o Instagram muitas vezes bloqueia as nossas participações, vou pedir a todos vocês agora que entraram, que estão entrando aí, que nos ajudem a divulgar que a live está acontecendo aqui, por favor cliquem nesse, oi Julinha, bem-vinda, ainda bem que você descobriu que a gente está aqui, né? Eu peguei na hora. Pegou na hora, né? Está acontecendo isso muito, assim, o que está acontecendo é que eles estão começando, como a gente está passando nos stories muito vídeo de parto e aí eles até estão permitindo, mas eles estão começando a bloquear as lives, né? Então eu vou pedir às pessoas que se comuniquem, por favor, aos amigos, né? Que podem... Éber! Éber, maravilhoso! Éber, gente, foi quem fotografa minha renovação de votos lá em Trancoso. Mulher de Deus, e você é um homem de Deus, saudade de você me fazer o álbum, Éber, por favor, imprime meu álbum, manda entregar aqui, que eu nunca faço o álbum, sou dessas. Você também, Júlia? Você faz álbum? Faço. Eu não faço, Júlia, eu estou com os álbuns, assim, desde que... Acho que o último que eu fiz foi de casamento. Depois vai juntando as fotos, mas eu amo o álbum. Mas voltando, eu quero que todo mundo aí clica nessa setinha, tem um triângulozinho aqui no canto inferior. Vamos clicando aí nesse triângulozinho e vamos mandando para as pessoas aí, olha, aparecem seus amigos aí, vamos mandando, convidando eles a participarem da live. Manda aí, fala assim, ó, vem para a live. Vem para a live. Vão convidar, vão gastar um tempinho convidando nossos amigos, que vocês acham, né, que podem se beneficiar dessa live, que essa live hoje está quente, né, Júlia? Que hoje nós trouxemos aqui a nossa Físio das Galáxias para falar de um tema que ninguém quer saber, que nem interessa a ninguém, que é um tema... Até trouxe aqui para a nossa live ficar interessante. Ó, eu tô aqui. Vamos fazer logo a foto, que vai ser a foto da live. Val, você vai tirar aí? Peraí. Deixa essa, porque na hora que a gente for escolher, assim, qual que vai ser a foto, a gente já coloca essa. Gente, teve infância, né? Quem olha assim, acho que a gente tem cinco anos de idade. Acho que eu não tenho 41, não. Acho que eu sou da idade dos meus filhos, assim. Bem, gente, então a Júlia, para quem não sabe, a Júlia é a coordenadora do Vila Físio, né, que é o setor de fisioterapia aqui do Instituto Vila Mil. Vou mostrar aqui para vocês o Vila Físio. Deixa eu ver se tem essa logo aqui. Acho que eu não tenho essa logo aqui desenhada. Não tem ela aqui. Mas nós temos aqui duas terapeutas, né, a Júlia e a Ana Detome. Então, elas juntas cuidam aqui do assoalho pélvico das mulheres, não só na gravidez, isso é muito importante. Mulheres só lembram que tem assoalho pélvico, só tem perinho, quando vão passar um bebê por aqui. Mas não é só na gravidez, a gente cuida. A gente cuida a vida inteira. Quem nunca pariu, nem nunca vai parir, nem nunca vai engravidar, também cuida do assoalho pélvico, tá bom? Muito importante isso. Se você não quer ser mãe, venha na fisioterapia pélvica. Porque você, imagina o eu, não quer morrer com 40 anos, nem com 50. Você quer viver bastante com saúde, com qualidade de vida, não quer perder xixi aí, né, com a sua meia-idade. Então, prevenção é a moda do momento. Então, prevenir e ter qualidade de vida de assoalho pélvico. Então, a fisioterapia pélvica anda de mãos dadas com a ginecologia. Hoje, a gente ginecologista não anda, não vive, não sobrevive mais sem fisioterapeuta. Vou fixar aqui, olha. O tema hoje, gente, é possível... É possível previnilaceração no parto? Esse que é o tema. Esse que é o tema, tá? A gente não vai responder. Então, primeiro a gente vai falar de o que que é laceração, né? O que que é laceração, gente? Por que que o parto lacera? Por que que o parto lacera? Então, eu tô com minha vulvona aqui. Minha vulvona. Aqui a vagina. Todo mundo fala assim, nossa, mas a vagina é tão pequenininha, né? Vai passar a cabeça de um neném por aqui. Meu Deus do céu! Vai rasgar tudo quando passar a cabeça de um neném por aqui. Não é possível! Vai rasgar! Vai rasgar! Nem sempre vai rasgar. Como assim? A pessoa muito inteligente, né? Que inventou essa coisa chamada vagina, dotou ela de elasticidade, né, Júlia? Exato. Exato. E muita. Só pra vocês entenderem o nível, a musculatura alonga 248% do tamanho original dela. Então, realmente, ela permite a vagina na vida normal da mulher, sem hormônios, permite ali a penetração de pênis. Mas, na gestação inundada de hormônios que ajudam a relaxar a musculatura, ela vai poder se alongar 3, 4 vezes o tamanho original dela, permitindo a passagem da cabeça de um bebê. E aí, pode ou não machucar. E é isso que a gente vai conversar, pra gente ver quais maneiras a gente vai evitar esses machucados. Exatamente, gente. Então, eu sei que todos vocês ficam gravidez inteira assim, ai, meu Deus, não é possível. Não vai passar uma cabeça aqui. Não é possível, não cabe, não passa. E primeiro, importante, isso aqui que a gente tá vendo não é a vagina. Rebeca deu uma aula ontem pra vocês, uns stories. Isso aqui se chama vulva. Essa portinha chama vestíbulo. A gente não faz o vestibular para entrar na universidade? Então, Deus fez o vestibular para entrar na vagina. Chama vestíbulo. Entendeu? Então, essa portinha aqui chama vestíbulo. A gente entra pelo vestíbulo para acessar a vagina. A vagina é um túnel, é um canal. Mas é um canal virtual. Por que que é virtual? Porque ele não fica um buraco aberto lá o dia inteiro, não. Tipo, cheio de ar lá dentro, né? Tipo, você imagina que fica lá cheio de ar, de mosca, de barato lá dentro. Não. A vagina não é um canal com anel, que tem muita disso. Ah, a vagina é um canal cheio de anéis. Não tem nada de anel, gente. É músculo. Anel? Esse eu não ouvi, não. Menina, três ainda. Fala que tem três anéis na vagina. Ou cinco, sei lá. Não tem assim. É um tubo muscular, né? É assim, gente. A vagina, normalmente, ela fica assim, ó. Não tem nada lá dentro. Nada. Não tem um ar, não tem um fio de linha. Não tem. Fica assim, fechadinha a vagina. Tá aqui, aqui tá o vestíbulo. E aqui por trás, aqui, tá a vagina lá, ó. Fechadinha lá dentro. Ela fica a vida inteira lá, fechadinha. Não tem nada lá dentro. E aí, magicamente, um belo dia, ela abre e passa uma cabeça desse tamanho. E passa. Incrivelmente, muitas vezes, não rasga. E se rasgar, rasga pouco. De vez em quando, rasga muito. Mas, vai dar tudo certo. Se rasgar, vai dar tudo certo no final. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. O que que é esse tal de rasgo na vagina que você tem tanto medo? Que você, meu Deus, eu vou querer ter uma cesárea. Porque, meu Deus, se rasgar a minha vagina. Então, a gente veio aqui desmistificar esse tal rasgo da vagina que a gente chama de tear, em inglês, né? Que é tear. Tear in heaven. É tear, em inglês. A gente chama de laceração aqui no Brasil. Que é o que todo mundo tem medo. Que, meu Deus, eu vou destruir a minha vagina se passar na cabeça e rasgar tudo. Então, eu já pari quatro meninos e não rasguei, minha vagina. Nascerou um pouquinho. No primeiro, no segundo, no terceiro. Tive laceração de primeiro grau. A gente já fala um pouquinho disso aqui, né? Júlia, que é primeiro, que é segundo, que é terceiro. E, então, vamos falando aí. Eu acho que vou buscar um celular. Por que que Melodia tá chorando? Melodia conquista a rádio que meus pais trabalham. Por que que vocês estão chorando aí? Não entendo. De emoção, deve ser, né? De saudade de mim também, pode ser. Ou, então, porque minha mãe teve episiotomia. É, isso é um motivo de tristeza. Porque eu cresci ouvindo minha mãe falando desse... Ela tá, deve ser meu pai que tá lá. Quem que tá aí? É meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Quem é que tá aí na rádio? Mas, então... Ah, é Ivan Ferreira. Quem que é Ivan Ferreira? Deve ser algum funcionário, então, da rádio. Não é ninguém lá da minha casa. Bem, a gente não poderia começar falando, Júlia. O que que você quer começar falando, Júlia? Eu quero mostrar a pélvica pro pessoal. Por baixo. Então, mostra a pélvica. Gente, olha só. A pélvica é isso aqui. E por baixo dela a gente não tem osso. São só músculos, ligamentos, fáceas. Então, não tem barreira óssea pro seu bebê sair. Não existe isso de não ter passagem pro bebê, né? Então, aqui tudo é músculo que vai se alongar no momento do parto. A vulva tá aqui fora. Aqui a gente não tem a pele, né? Tecidos. Aqui é só músculo. E a vagina aqui, ela vai se alongar nesse sentido pro bebê nascer. E realmente, é um alongamento muito estressante pra musculatura. Um alongamento que ela nunca fez. É super importante a gente preparar esse músculo, ir condicionando ele, a ir tornando mais flexível pra chegar na hora do parto e evitar ao máximo esse machucado. E aí, a gente tem 4 graus de laceração. Primeiro, né? Antes de tudo, a gente tem o tal do perinho íntaro que quando não machuca, nada. Mas, perinho íntaro... No perinho, importante. O que é perinho, Júlia? Eu não sei o que perinho, minha amiga, me ensina. Perinho é nossa musculatura de assoalho pélvico. Né? Músculos do assoalho pélvico. Então, quando não acontece nenhum machucado, quer dizer que é perinho íntaro. Só que, não é vantajoso demais ter um perinho íntaro, mas você continua perdendo xixi, perdendo pum, perdendo cocô, dor na função sexual. Então, mais vale um perinho funcional que um perinho íntaro. Por quê, gente? O que é muito importante a gente entender? Às vezes, não rasgou aqui... Mostra seu músculo aí, Júlia. Às vezes, o neném foi passar, não rasgou seu músculo, esticou, esticou, esticou. Aí, esticou o músculo, esticou, o neném passou. Não rasgou. Ai, que bom! Não levei ponto. Ai, que linda que eu tô. Nem levei ponto. Mas esticou tanto o seu músculo, esticou tanto, que depois você perdeu xixi, perdeu a força, sabe? Você vai ter que reabilitar, claro, depois. Fortalecer sua musculatura. E você que não fez exercício, não se preparou pra relaxar a musculatura na hora do parto, não fez esse preparo, às vezes a mulher volta assim, nossa, doutora, que essa nem levei ponto de perinho íntaro, tô perdendo xixi. Quer dizer, não é, quando a gente fala, perinho íntegro do ponto cirúrgico, não quer dizer perinho do ponto funcional. A funcionalidade da musculatura, e tem mil coisas também, gente, a musculatura não é o seu sexo, tá? Não é prazer sexual. Porque daí pra ter prazer sexual é outra coisa, tá, gente? Primeiro que vagina não é prazer sexual. Isso aí é Delta Live, né, Júlia? Porque assim, ah, tive o perinho íntegro, ou tive a laceração tal, não tem nada a ver com sua vida sexual. O prazer sexual tá em outro lugar aqui. Depois a gente conversa sobre isso, né? Mas a gente tem que tirar muitos mitos da cabeça da mulher. A gente tem que esclarecer muitas coisas, né? Quando a gente fala também desse preparo, dessa separação do perinho, é muito importante também que a fisioterapia não é garantia de nada, nada, nada. Nem que vai cumprir, nem que vai ser cesárea, nem que vai rasgar, não vai cumprir. Não vai, ai, mas eu fiz 30 sessões de fisioterapia e rasgou tudo. Não tem como garantir. E tem gente que não faz nada, não faz nada. Gosta, menino, não tem nada. E tá ótimo, maravilhosa. Tem um tanto de mulheres que eu já acompanhei na vida aí, faz uma live, gente. Live sobre o que Melodia Conquista? Me esclarece, tô fazendo uma live aqui agora. Sobre sexo? Esclarece que tipo de live você quer aí sobre sexo que a gente faz. A gente que trabalhou muito no SUS, né? Eu tenho 18 anos de formada, dei muito plantão, operei muita mulher com incontinência, com problemas ginecológicos pela vida aí do SUS. Mulheres que vieram interior, muitas mulheres que tinham aí 10 filhos, 12 filhos. A gente vê muito caso de mulher que teve muitos partos normais e muitas vezes não teve nenhum preparo, nenhum gente. Não perde xixi, não tem nada. Porque tem a questão genética que é muito forte, a gente sabe disso. Porque o que que faz essa força do astralopéus? A musculatura, também o colágeno, elastina, né, Júlia? Sim, sim. São vários fatores, até na hora do parto, que a gente vai falar mais pra frente também, que vão influenciar em laceração ou não. Pois bem, então a gente tem o perigo íntegro, que é quando não tem machucado, mas não quer dizer que vai dar tudo certo, depois pode ter muito problema. Nós temos laceração de grau 1, que é quando machuca pele ou mucosa. É bem interno, bem superficial. Às vezes nem precisa dar pontinho, mas claro que, mesmo que seja um ponto, vai te incomodar. Mas mesmo assim, é bem extenso, não acometeu musculatura. Então é nesse tema aqui que a Kézia mostrou. A Kézia tá ali com tecidos. Ali não tem músculos, são tecidos, então é como se fosse machucado ali. Laceração de grau 2, é quando machucada acontece no músculo da vagina. E aí, a episiotomia, também é um corte aqui, né, considerada uma laceração de grau 2. Normalmente, ela é feita à direita, lateral, porque os obstétricos são destros, então é mais fácil cortar para a direita. Eles preferem não cortar para baixo, porque tem chance de ir machucando, abrindo mais, chegando até o ânus, então por isso que vem na diagonal. Então, a gente também fala que a episiotomia é protetora de assoalho pélvico para não machucar mais, já tá errado, né? Porque você já provocou um machucado de laceração, de grau 2. Né? Não tá prevenindo nada. Pode ser que nem machuque, que a maioria das vezes acontece, né? Quer falar uma coisa sobre a episiotomia? Sim. Sim. O que a gente sabe é que antigamente, né, muitos médicos acharam que a episiotomia ia proteger a laceração de terceiro e quarto grau. Só que hoje a gente já sabe que mesmo fazendo a episiotomia, ela vai aumentar a chance dessa laceração e não proteger. Exato. Então, a laceração de grau 3 é quando vem saindo da vagina e vem indo em direção ao ânus e 4 quando atinge a mucosa do ânus. Então, realmente, é uma laceração bem extensa, bem completa. Que eu nunca vi. Você já viu, Kézia? Qual? Grau 4? Ah, não. A gente já viu uma. Pelo menos uma. Sim, sim. É muito raro. É muito raro, mas a gente teve, até aqui na Vila, a gente já teve duas lacerações de grau 4. Uma ou duas, né? Depois a gente olha aqui. Eu sei de uma. E mesmo assim, as de grau 3, né, eu tenho... Você viu, eu acho? Nem metade do grau. Na minha história, na minha vida, eu acho que eu tive 3, assim, de tão rara que essa. Eu acho que eu tive 3. Aqui na Vila, o tempo que a Vila teve, tô me lembrando de uma, talvez, né? É porque é muito raro a aceração de grau 4. Grau 4, gente, é quando vem daqui da vagina até aqui no ânus, olha. Vem direto. A aceração de grau 4, que é a mais... É a maior laceração que tem, né? E é muito, muito, muito rara, gente. Muito, muito, muito rara. A gente nem fica pensando tanto nela. É a mais comum de todas de grau 2, que pega a mucosa, né, e um pouco do músculo aqui. É a mais comum. Assim, eu tive de grau 1. Eu nem esperava ter de grau 1, porque meus nenéns eram grandes, assim. Depois que saia aquela cabeçona, eu pensava assim, grau 2, já preparava. E era grau 1, graças a Deus. Agradeço a Deus mesmo. Milagre. Porque fisioterapia, talvez minha genética é boa também. Nem sempre fisioterapia. Sempre, 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 sempre. Desde a primeira gravidez fazia muito que eu morria, como todo mundo, né, também morro de medo de laceração. Mas meus meninos eram 3,800, assim. Também os expulsivos rápidos, né? Tive 2 na água. A água, a gente, né, você pode até falar, talvez, a posição de gás, que é uma posição que a gente sabe que facilita, né? Exato. Por que, Júlia, a posição de gás é uma posição que facilita? Ela permite... Ó, quando a gente tá... Só fechar aqui, você vai falar de laceração de grau 2 e a mais comum? Gente, vamos combinar. A vagina nunca fez esse alongamento na vida. Aí, do nada, ela vai fazer. A chance dela ficar plena é muito pequena, gente. Tem chance, sim, de machucar e tá tudo bem, porque vai ser um corte pequeno. Nada se compara a sete cortes de camadas no abdômen pra uma cesárea. Então, outra questão, a cesárea não vai proteger seu assoalipépto de jeito nenhum. Mais chance de infecção, de inconderências. Então, um corte. Até esse tamanho não se compara a cesárea. Atendi um paciente ontem. Ela veio, nem era pra consulta de gravidez, não. Ela veio pra consulta ginecológica. Eu já tenho uma cesárea, tá? Vai querer engravidar agora do segundo filho. Nem foi comigo a primeira cesárea. Veio pra consulta ginecológica comigo e ela vai querer engravidar de novo. Ela nem sabe se vai querer ter parto normal. Assim, riqueza, preguiça de parto normal e tal. Eu falei, gente de Deus. E ela perde xixi. Ela tem consciência urinária. Eu falei, você fez fisioterapia na gravidez? Não, o que é isso? Falei, gente, mas seu médico, não, meu médico nem me falou disso. Tipo assim, já é médico dele já fazia cesárea? Então, nem falou. Gente, mas independente de você querer parto normal, isso aí é outra conversa que dá muitas lives. Acessem nosso canal do YouTube e assistam todas as lives. Não vamos falar disso, né? Mas, assim, A sobrecarga física aqui, de um bebê aqui no asfalopélvico, o parto vai acontecer ele 40 semanas depois. Não faz, se for parto normal ou cesárea. Agora, você passar 40 semanas com o bebê pesando aqui e falar que não precisa cuidar desse músculo que embaixo é só músculo, não existe, né, gente? É profissional desatualizado. Hoje, a gente sabe que é preventivo, tudo preventivo. e fazendo comparação das populações, a mulher que teve parto vaginal, comparado a uma mulher que não teve filho, ela tem 2,5 vezes mais chance de incontinência urinária que a mulher que não teve filho. E a mulher que teve cesárea, 3,5. Então, é muito pouca a diferença de uma para a outra. Então, o via de parto não é justificativo para não cuidar de musculatura. e nem ter filho também, né, até quem não vai ter filha. Exato. Porque você conversa, você tosse, você respira, tudo isso, olha lá, impactando no assoalho pelo. E aí, você me perguntou da Gaskin, por que ela é interessante? Por quê? Ó, quando a gente vê a Pelf, ela tem óculos na frente. Vai explicando, vou pegar um outro celular para mostrar aqui o que é Gaskin, tá? Vai explicando. E aí, quando a gente está deitando aqui na cama, aqui, eu vou simular com a minha mão só para vocês entenderem, tá? Porque essa Pelf aqui é rígida, talvez vocês não percebam. Mas, vão fingir então que o meu saco é minha mão. Quando eu estou deitada na cama, o saco invade aqui dentro. Então, o tamanho do assoalho, o pélvico, ele é reduzido, né? O diâmetro, porque o outro vai para mim e o saco vai para mim. Quando a gente vira, Gaskin, tem deposição de quatro apoios. Quando a gente vira, a pélvica está livre. Então, o saco, ele pode abrir o tanto que ele quiser, o tanto que o bebê precisar para ele abrir. Então, aqui, eu tenho de quatro apoios. O saco, ele vai levantar aqui, facilitando a saída do bebê. É uma das posições que mais ajuda a preservar os músculos do assoalho e pélvico. Ela e deitada do lado esquerdo. Mas, deitada, deitada é ruim, né? Mas, para o lado esquerdo, é uma posição que tem bons resultados na preservação dos músculos do assoalho e pélvico quando a gente fala de laceração. E, tenho visto, poucas pacientes minhas estão adotando essa posição, mas as que ficam em pé também estão preservando muito os músculos do assoalho e pélvico delas. E bebês grandes, teve uma de 3,800, a outra não grande, né? 3,300, mas em pé também, onde sua pélvica está toda livre. Você coloca sua perna onde você quiser. Aí, quatro apoios. Isso. Então, você não está encostado nem nada, não tem nada fisicamente barrando os ossos da sua pélvica. Então, eles vão se abrir com o tanto que for necessário para o bebê passar. Uma posição super legal para a gente deixar tudo fluir, nada travar, nada impedir a saída desse bebê. Qual mais você falou aí? Sims, deitado do lado esquerdo. Também permite ter uma boa abertura pélvica. Quando a gente vivencia a expulsão no consultório com epinol, as mulheres falam gente, a saída é muito suave nessa posição de lado esquerdo. Eu vou mostrar aqui o epinol, a gente vai falar dele, que ele é uma das alternativas da gente organizar a musculatura e a mulher no momento do parto. Tá pegando a cinza aí? Uhum. Então, na literatura que a gente tem de... Aí, ó. Deitada do lado esquerdo. Opa. Deitada do lado esquerdo e quatro apoios são as mais protetoras dos músculos da sua área. Tem bons resultados também, quando a gente fica em pé de cócoras também. Tem uma boa abertura pélvica, então a musculatura vai acompanhando aquele diâmetro da cabeça do bebê. Agora, as posições que mais tendem a machucar são número um, deitada na cama com o saco apoiado, com a perna pra cima, que é aquela postura ginecológica que a gente não deve aguentar. Essa aqui é uma posição boa. Maravilhosa. Deitada de lado com a perna aberta. Maravilhosa. Essa aqui é péssima. Essa é péssima. Horrível. Sacro. Sacro. Isso daqui, ó. Atrapalha muito. Fechando. Embaixo. Então, essa posição em que a gente mostrou, chamada litotomia. É a pior pra sua litêutica. E o banquinho a gente vê também que tem uma grande chance de machucar mais. O banquinho de parto, ele, que a gente vai mostrar aí pra vocês, é uma borda que tem um vácuo no meio. Então, a mulher senta nesse vácuo e aí ela não fica apoiada com o glúteo no banquinho. Fica mais solto mesmo. O sacro não fica encostando no banquinho. Fica dentro da cavidade. E aí, imagina quando você vai sentar no vaso sanitário e tá sem a tampa, você senta naquela sem a tampa, naquela borda principal, você sente uma pressão na sua litífera, você dá uma afundada. E aí, imagina, você tá ali sentado, às vezes muito tempo, fazendo muita força, você tá muito verticalizado, muita pressão na barriga, então o bebê tende a vir mais rápido e ele tende a machucar, mais chances de machucar do que em outra posição. Esse vídeo aqui é bom pra poder a pessoa ver o tanto que a pelve muda quando ela fica mudando de posição, tá vendo? Então, vocês imaginem que na hora do bebê nascer, gente, a gente vai ter que facilitar a passagem do bebê na pelve. Na hora do neném nascer, na hora do neném sair, a gente tem que facilitar essa passagem. Então, olha só, se você estiver deitada, como é que vai abrir esse ossinho de trás ali? Como é que o sacro, como é que esse sacro aqui vai abrir se você estiver deitado em cima dele, tá vendo? Esses ossos, eles são todos soltos, eles não são colados, tá? Aí a gente tá representando aí com ligamento, eu pulava apagando aqui. Então, pra vocês entenderem como que isso daí, esse aqui também é muito legal, tem até um nenenzinho pra vocês verem. é muito legal pra vocês verem essa questão de como que como que a pelve, ela muda, acompanha. Acho que é o mesmo, deixa eu ver se é o mesmo. Esse aqui é muito lento. Ah, esse aqui tem até o fetinho, olha. Ele entra assim na pelve, tá vendo? Ele entra transverso na gravidez, ó, por isso que esses movimentos que a gente faz durante o trabalho de parto, a gente vai fazendo essas danças, a gente movimenta a mulher bastante durante o trabalho de parto, tudo isso vai facilitando, vai abrindo, olha. Tá vendo como é que o ossinho ali dificulta? Então, se eu tiver deitada, olha, vai dificultar, tá vendo? Olha, se você tiver de cóculos, vai abrir aquele ossinho ali atrás, olha. Eu gosto de usar a calça apertada como exemplo. Pra gente deitir a calça apertada, a gente vai estambando pra ir descendo. Ó, pra calça ir subindo, né? E a gente descendo. Então, pro bebê também descendo a pelve, a gente precisa movimentar pro bebê ir migrando lá pra baixo, a pelve ficando favorável pra essa descida do bebê. E aí, uma forma da gente facilitar e muito, hoje em dia a gente tá vendo muito por aí, eu tô muito feliz, é o posicionamento dos pés. Testem aí em casa o pé paralelo e perceba o bumbum. Agora, junto com a calça, botando a pontinha do pé pra fora, você senta que o bumbum fica tento? Então, quer dizer que o bumbum fechou. E isso contribui também pro fechamento da vagina. Agora, volta paralelo e vamos perceber a vagina. Às vezes eu coloco o parteiro da mulher pra sentir, ele vai sentir ali mais ou menos no manos. E coloca o calcanhar pra fora e a ponta dos dedos pra dentro. A gente sente que a vagina faz isso aqui, ó. Então, os calcanhares pra fora e a ponta dos pés pra dentro, independente da corrupção que a mulher tiver, vai ajudar também nessa abertura da pelve por baixo, ajudando o bebê a nascer. Além do saco que a gente falou aqui, que a nossa posição favorece não, o condicionamento dos pés também vai impactar nessa saída, que vai ajudar a evitar machucar. muito bom. Então, agora, tem como prevenir, tem como ajudar, né? Ajudar a evitar lacerar. Eu tenho muito cuidado pra falar isso com as pacientes, porque não falam assim, não vamos lacerar, não existe isso, né? A gente vai tentar ao máximo a cuidar. E a melhor, tem uma série de fatores, gente, depende do tamanho do bebê, mas também assim, tem bebê de 4 quilos que não laceram, tem bebê de 2, 200 que laceram. Não é matemática. Vai entender. Não é matemática. Tem questão, Ana, da ambiência de parto, se a mulher não tá segura, não tá relaxada, não tá entrega, ela vai travar os músculos, não vai deixar o bebê sair. Mais chance de machucar. Tem questão de doses de analgesia que pode ajudar e que pode prejudicar. Tem mulher que precisa para relaxar e tem mulher que toma uma dose e perde todos os, o controle corporal, a coordenação e atrapalho. O que mais que a gente tem? Ambiência, tamanho do bebê, analgesia, a posição da mulher que a gente falou agora há pouco. A velocidade de saída da cabeça do bebê, isso é muito importante. Tem muitos estudos, gente, que a gente estuda muito isso em obstetrícia, que é assim, hands on, hands off. O que é isso, hands on, hands off? Toda hora faz um estudo novo, e aí às vezes atendo o paciente gringo e ela já vem, você faz hands on ou você faz hands off? Hands on é quando a gente põe a mão aqui para quando o bebê sair, ele sair lento, sabe? A gente controla a velocidade de saída da cabeça do bebê. A gente põe a mão quando a cabeça começa a sair, a gente segura para ele sair lento. Porque quando ele sai lento, a chance dele fazer assim, dele fazer, cadê ele aqui saindo? Ele fazia assim, oi, nasceu assim, oi, e aí já, rasgar, é maior a chance de lacerar. Então a gente põe a mão e quando a cabecinha vai saindo, a gente segura a cabecinha, a gente direciona a cabecinha para cima para não lacerar aqui o perinho. Mas tem alguns estudos já mostrando que você fazer o hands on, você causa mais desconforto na mulher, isso pode assustar a mulher ali e demorar mais do possível. Então, tem alguns estudos mostrando que hands on e hands on é a mesma coisa, não diminui a taxa de laceração, então a pessoa vai botar na mão no perinho dos outros, né? Porque tem a cabeça botando na mão ali, assim, é deselegante, né? Então, enfim, é discutível isso, então, let the woman choose, que é a recomendação atual, nem hands on, nem hands off, mostra que previne o perinho. Então, a gente até conversa às vezes com as mulheres, se a mulher que você, né? Se você conhece outras mulheres, se você já está nesse nível de aprofundamento em relação ao parto e você já estudou por aí, eu falo para você dar muito insight gringo, né? Porque isso tem mais em inglês, assim, as mulheres pesquisam mais parto, porque a gente não está muito claro se hands on, a gente vai mais, às vezes, na nossa experiência, porque não está claro na literatura se hands on, hands off, fazer diferença, assim. Mas, a velocidade da saída, quando a velocidade é maior, ela saída mais. Então, a gente, por isso que a gente faz esses treinamentos todos da fisioterapia, né? Para a mulher relaxar a musculatura. Porque se você relaxa, né? relaxa, aí você amplia, você amplia o diâmetro vaginal e aí está tudo relaxado, o bebê escorrega ali. Tem coisas importantes, sim, né? Compressa morna no perinho, sim, tem evidência, tem recomendação de fazer. Então, a gente faz compressa morna para quem quiser também, né? Ninguém vai falar que está no compressa morna no seu perinho se você não pedir, se você não quiser. Então, tudo isso deve, sim, ser conversado com sua equipe de cuidadores, médico, parteiro, enfermeiro obstétrico, obstetriz, doula, quem estiver com você, né? É bom conversar desde antes, né? Quando você estiver construindo o seu plano de parto. O que você quer usar? Gente, muito importante, pelo amor de Deus, se for usar a compressa morna, se você estiver anestesiada, você tome muito cuidado, porque queima, porque se você estiver com analgesia, você não percebe calor e frio. Então, queima, eu já vi queimadura, queimadura em mulher anestesiada. Então, pelo amor de Deus, se for usar a compressa morna, você tome muito cuidado, tá? Claro que a gente vai estar com a compressa na mão, a gente vai sentir ali. Então, tem que tomar bastante cuidado disso, mas a compressa morna, o que ela vai fazer? Ela vai relaxar a musculatura. Então, vai facilitar esse relaxamento aqui. Mas não tem nada que é exato, não, fisioterapia, papapá, deu certo. Uma coisa muito, muito, muito boa da fisioterapia é que aumenta uma coisa que eu falo que é a sua percepção. Percepção. A sua percepção, a sua segurança. Eu sempre falei isso, sempre, até, desculpa, que eu vivenciei isso na minha própria vida, né? Eu tive meu primeiro parto com analgesia, que eu tive uma super dose no expulsivo, então eu não senti nada, não senti bebê passando, não senti nada lá no expulsivo. E no meu parto, meu primeiro parto, eu tive três naturais sem analgesia, né? E aí no meu primeiro natural, na hora que eu senti a cabeça na vagina, é pinô. Pinô, a pinô tá nascendo. Então, acho que a questão do epinô, a questão de você fazer esse treinamento de expulsivo, pra quem não tem epinô, gente, faça com o dedo, pelo menos, né? Mas treine o expulsivo, porque você vai ter uma segurança, assim, e o bacana do epinô, né? O epinô nem foi criado pra isso, né, Júlio? Ele foi criado pra evitar a episiotomia, mas os estudos não mostraram que teria vantagem pra evitar a episiotomia, né? Um aparelhinho alemão, os estudos são pequenininhos pra evitar a episiotomia, e aí ele caiu, caiu na graça das mulheres, porque você consegue fazer uma simulação do expulsivo com ele, ele dá muita consciência, né? corporal ali, da vagina, e a gente perde esse medo do expulsivo, porque quem não tem medo do expulsivo tá mentindo. Ah, não, porque expulsivo não dói, não, todo mundo fala que expulsivo não dói, né? Que o expulsivo é só respirar e deixar sair, que a dor mesmo nas contrações, sei, ninguém tem medo do expulsivo, todo mundo tem medo do expulsivo, sim, que a gente tem medo da cabeça saindo e rasgando tudo, é disso que tu tem medo. Nas contrações, você não tem tanto medo assim, não. E aí, quando você tá lá, e aí você tá fazendo a fisioterapia e sente o apnose, você fala assim, cara, não bicho sete cabeças, não, a cabeça só. Aí você vai, entendeu? Você vai ficando... Você falou de tempo do expulsivo, olha só, gente, eu adoro usar esse exemplo. Isso aqui é minha vagina e o balão é a cabeça do bebê. Se o expulsivo é tranquilo, é bom que eu tô com a unha feita, então dá pra ver que meu dedo vai afastar, mas quando sai, ó, minhas unhas voltam a aparecer. Então tem um alongamento, vai, 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 e vou... Não é assim de primeira, se não, você tá blefando aí, ó. Agora, tem uma função muito rápida, ó, vocês nem veem minha unha mais, porque vai de uma vez, então, esse controle, não diria controle, mas essa descida mais tranquila também é uma forma de evitar alacerar. E quando a gente tem o balão, a gente vai trabalhando isso, a mulher vai sentindo até onde, claro, ok, é um balão, ele chega à cabeça de bebê? Chega, mas é raro isso acontecer. Prematuro. Prematuro, exatamente, é de 28 semanas. mas a mulher já tem uma noção que é isso aqui, só que numa escala maior, e ela vai percebendo, ah, se eu faço força até aqui, ok, a partir daqui eu tenho que controlar pra ele vir mais suave, e às vezes aqui eu já não faço força, eu deixo o meu bebê sair, porque ele tá ali escorregando, eu não vou forçar a saída dele. então, sim, o tempo da expulsão faz toda a diferença também. Sim. E aí, um dia o marido falou pra mim assim, ai, doutora Kess, esse tanto de coisa que tem que fazer pra mulher parir, né, tem que fazer curso, tem que fazer fisioterapia, né, tem que fazer hipnose, aí depois o curso de cuidados com bebês, tem que ter doula, nossa, muito enfermeira em casa, em mimica, é muito fetiche, né, banheira, massagem, minha avó pariu lá na casa dela sem nada disso, chegou lá, pariu, uma parteira lá, deixa eu te contar, olha, sua mulher também pode, tem tudo no corpo dela pra ela parir sem nada dessa, desse fetiche aí, não precisa de fisioterapia, não precisa de doula, não precisa de banheira, não precisa de nada, 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 nada. Agora vamos ver a experiência que a sua mulher vai ter, porque a gente tá falando aqui, não é só de nascer ou não nascer o neném, ou nascer saudável ou não nascer saudável, porque você, por exemplo, seu pai que nasceu a sua avó, nasceu saudável, nasceu? Nasceu, engenheiro de sucesso aí, muito rico, inteligente e tal, deu tudo certo, sua avó morreu? Não, sangrou? Não, 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 deu tudo certo, mas ela deu. agora, agora eu quero entender o seguinte, como é que foi a experiência pra ela? Como é que ela viveu isso? O que ela sentiu no parto dela? E como é que era a cabeça da sua avó? A grande questão que a gente vive hoje, que eu falo muito com as mulheres, é que não tem como a gente comparar o parto natural das nossas avós, não tem como a gente comparar o parto natural das nossas avós, com o parto natural que a gente busca hoje. Porque a mulher, eu não sou igual a minha avó, eu sou muito diferente da minha avó. Quando eu fui buscar uma experiência de parto natural pra mim, eu fui buscar uma experiência, eu não queria só parir um filho, eu queria viver uma experiência, eu queria entrar dentro de um portal que me levasse à maternidade. Eu já tinha viajado muitos países, eu já conhecia muito sobre muitas coisas, eu já conhecia muito do meu corpo, eu queria viver uma experiência positiva pra mim, eu não queria só botar o menino pra fora. Então, eu queria muito dessa experiência, sabe, Júlio? Então, quando a gente fala pras pessoas, a gente tem muita coisa pra tirar essa experiência de parto. Sua avó, ela nem era nem respeitada como mulher. A gente vivia uma geração em que o gênero feminino era desrespeitado. Então, quando a gente fala hoje de parto pras mulheres, a gente quer não é só saúde pra mulher e pro bebê. Isso é o básico. Bebê saudável, mulher saudável é o básico. A gente quer uma experiência positiva, prazerosa, uma experiência que a mulher poderosa, com laceração ou sem laceração, a gente quer que as mulheres entendam o processo, porque as coisas acontecem. E usufruando, o que existe, poxa, se existe essa técnica tão maravilhosa que é a fisioterapia pra me preparar, pra me dar segurança, por que não utilizar? Se eu posso ter um quarto maravilhoso, confortável, com bluses, com banheira, com massagem, com uma doula cuidando de mim, se eu posso ter registro desse momento tão encantador na minha vida, por que não vou ter? A não ser que eu não queira. Então, depende muito da questão cultural também. Eu penso assim, ah, eu, que é Zé Vila Mil, quis casar com vestido branco, com buquê, com banda, com bolo, sabe? Com tudo, com daminha de honra. Tem gente que fala assim, nossa, que preguiça, meu Deus do céu. Vão no cartório ali, a gente assina um papel e pronto. Entendeu? Então, tem gente que fala assim, nossa, que preguiça, doula, não sei o quê, só musiquinha, nossa, cata, acaba tudo. Eu, meu marido, uma enfermeira e uma médica se complicar pra estar ali. Fica ali, não tira uma foto, por amor de Deus, não faça nada. Eu vou ficar quietinha, meu marido, não encosta a mão em mim, não me faz uma massagem, aí, senão eu vou dar um papo em você. E o paciente quer assim. Eu quero anestesia, desmover, eu não gosto de massagenzinha, de mimimi, mas você diz, não, chega no nosso tal, me dá uma anestesia aí, cala a boca, eu vou deitar e vou dormir. Quando estiver nascendo, eu vou fazer força. Sim, tudo bem, mas você pode, pelo menos, saber o que existe, porque às vezes você nem sabe o que existe, e as vantagens e desvantagens. Então, é importante saber o que é laceração, saber o que existe em todos os aspectos do parto, né, Júlia? A gente falando de laceração hoje aqui, olha que legal aqui, a Tamara J.S. A Tamara está grávida de novo? Não, ela acabou de parir, deve ter dois meses ou quarenta dias. Tamara, fiquei muito feliz com a sua mensagem, vou ler aqui, olha, eu saí do meu parto querendo parir de novo, grande admiração por vocês e toda a equipe do Vila Mil, o trabalho lindo de vocês. Ah, a gente, Luísa, meu parto é para junho e sigo estudando com vocês. Estude bastante, tem bastante vídeos no canal do YouTube, tem relatos de parto postos no blog, e vai estudando tudo. Vamos ver... Perguntas. Tinha pergunta que eu vi, Carolina Cruvinel, só tenho a agradecer a Júlia, fiz o pé, eu que me ajudou demais, zero laceração. Maravilhosa, a ideia. Obrigada. Estou vendo as perguntas aqui, Amanda Andrade perguntou, e no pós-parto, a Físia ajuda a voltar ao prolapso no pós-parto? Então, 10 horas depois do parto, a gente já volta a fazer as contrações dos músculos as falhas e o pós-parto, justamente para eles irem reposicionar. Existem 4 graus de prolapso, sendo os graus 3 e 4 indicados cirurgia, e aí a gente precisa entender que o prolapso é quando as paredes do canal vaginal perdem a sustentação, então os órgãos vão se apoiando e aí vão externalizando para a vagina, para fora da vagina. E aí a gente pensa, se as paredes estão perdendo sustentação e as paredes são feitas de músculos que a gente se treinar, a gente sustenta melhor, sim. É uma maneira não de voltar. O que ele volta é fáscia, tecido ligamentar, que são tecidos que a gente não tem como abordar, é só musculatura. Então a gente consegue aliviar as sensações de peso na vagina, de bola na vagina, sustentar melhor o canal vaginal e evitar com que progrida esse grau do prolapso. Então por isso que 10 horas depois do parto a gente já volta a reabilitar essas musculaturas para tudo ir voltando para o lugar. Muito bom. Amanda, o prolapso genital tem a ver com a velocidade da saída do bebê? Não. Não tem, Amanda. Tem a ver mais com o texto do colágeno. Colágeno, o texto conjuntivo, conectivo, né? Eu falo que meu sonho é que no futuro a gente consiga falar o tipo de colágeno da pessoa. Você já percebeu que tem gente, por exemplo, tem gente que tem muita ruga, tem gente que não tem. Tem gente que malha um pouquinho o músculo, já fica forte. Tem gente que custa malhando para o músculo ficar forte. Então tem tipos de proteínas musculares, né? Que tinha miosina. Tem tipo de colágeno de elastina, né? Hoje eu vi um cara no Minas, o cara 80 anos, gente, parecia que tinha 60. Sabe? A gente foi conversando lá, um senhor lá malhando. Júlia, lembrei de você. Ou o cara... Ele falou que ele... Ou o cara... Ele falou que ele malha desde 40, assim. Um cara fortão. E mais claro que tem uma parte genética também. Porque a pele... A não ser que ele faz botox. Porque a pele do cara é perfeita, assim. O cara inteirão. Então, claro que tem uma questão genética, assim. Eu sei, por exemplo... Eu não tenho cara de 41. A minha mãe também tem 63, 64. Ela também não tem cara. Meu avô também, que morreu com 90, também não parecia ter 90. Então, tem alguma coisa genética da gente, da minha família. Eu sei que... Apesar do botox, né? Eu sei que tem alguma coisa genética que ajuda um pouco. Tem essas coisas, assim, né? Então, a gente vê que, às vezes, tem essas questões que a gente sabe do tipo de colágeno. A gente não entende ainda na literatura. Não existe ainda. Mas a gente sente, às vezes, que tem algumas coisas a ver, né? Mas a gente segue fazendo o que é recomendado. Vamos ver aqui. E a evidência que mais ajuda a musculatura a tornar-se distensível, tornar-se mais flexível é a massagem perineal. Que todo mundo pode fazer. Não precisa ser necessariamente com o profissional. A gente acha vários vídeos na internet. Eu vi lá que meu vídeo no YouTube está com 15 mil visualizações. Então, é acessível. Você consegue ter acesso a isso. E a melhor coisa que você pode fazer é que você tem um... Se possível, duas vezes por semana. a partir de 34 semanas que a gente precisa alongar a musculatura pra ela poder alongar isso aqui tudo pra baixo. Então, movimentos aqui nas paredes da vagina são muito benéficos. Imagine só que você vai fazer uma abertura de dança. Você nunca fez abertura. Vai lá, abre de uma vez. Não machucar. Agora você vai, passa ali seis semanas, tá no lado, tentando botar a mão no pé, esticando o doer, hidratar. Aí lá, depois de seis semanas, quando você vai fazer a abertura, a chance de machucar é bem menor porque você foi preparando o seu mundo. Foi deixando mais flexível, mais maleável pra aquele movimento final. Então, a massagem perianal é o melhor que há pra evitar lacerações graus 3 e 4 e episiotomia. na literatura a gente não acha que ela previne grau 2. Mas 3 e 4 tem um bom resultado. E como você tinha falado antes, quer dizer que a gente não acha isso tudo legal de epinô pra falar de laceração, mas a gente tem de vivência. Seu músculo, vocês vão perceber o que é esse diâmetro bem grande lá no canal vaginal. uma coisa que você nunca sentiu. E aí sentir isso do nada lá no parto é diferente. A sua tendência é preservar e falar gente, o que que está acontecendo aqui? Quero não. E aí a gente vai ao longo do tempo esse recurso que gente é só compra ofissional. Fazer isso sozinha em casa pode machucar, pode lacerar e poupar em casa. Então é compra ofissional e também é um recurso que não tem um preço acessível. Hoje em dia está custando mais ou menos R$1.100. Então não é todo mundo que compra para usar foguinho então não vale a pena uma coisa que vale a pena. Eu acho muito bom ele ser mais caro porque não sai todo mundo comprando e não faz bagunça. E a gente vai fazendo com que a musculatura experimente essa sensação para você ficando mais segura. Você vai precisar vestibular? Você estuda. Então você vai viver um parto o epinó é uma forma de estudar como é que é essa dinâmica como é que é essa saída e aí a partir de 37 semanas que a gente pode fazer uma força a gente vai expulsar esse balão então você vai coordenar melhor essa energia para chegar lá na vagina para ir controlando para não ser uma descida muito rápida nem não ter potência para empurrar. Então é uma vivência muito positiva que aí é com o profissional tá gente? A massagem perinel você faz em casa sua parceria você mesma faz sua mãe faz para você qualquer um faz. Agora o balão é com o profissional bom? Bem, a Thaís Barbosa perguntando para que serve analgesia analgesia é uma técnica que a gente não chama de anestesia porque a anestesia bloqueia todos os receptores do corpo analgesia bloqueia seus receptores de dor então é quando a gente coloca um medicamento no espaço peridural para que a mulher não sinta ou diminua as dores do parto tá Thaís a Amanda tá falando que fiz fiz não lacerei escolher a melhor posição para mim deitada mesmo litotomia 3,560 50 centímetros parabéns Amanda tem isso né a melhor vamos colocar assim a melhor posição é de lado ou de quatro mas para aquela mulher a melhor para ela foi litotomia e tá tudo bem é uma posição que tem mais tendência a machucar é mas ela quis ficar e é isso também você escutar seu corpo se você tá com dor de barriga e alguém fala assim fica em pé e você tá doido pra ficar curvado não vai dar certo né então tem uma pergunta que é importante Cristiane Perita incontinência urinária incontinência urinária não deve ser infecção urinária né infecção urinária recorrente significa algum problema no asfalopélvico normalmente não assim é o caso mais comum de infecção urinária ocorrente é algum refluxo no ureter refluxo da bexiga pro ureter é a causa mais comum assim no asfalopélvico não costuma dar tem uma questãozinha que quando a gente não relaxa a musculatura toda pro xixi todo sair pode ficar um restante do xixi residual é musculatura então você pensa a uretra é esse buraco assim né se você deixa a sua uretra assim o xixi não sai todo pode ficar o xixi na bexiga e aí vai dar refluxo e isso vai dar um refluxo né mas isso daí eu tô falando isso daí pensando em isso é tem mulheres jovens tem 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 né porque a gente vê isso somente deixar o musculatura não vai curar mas é uma das maneiras pra gente evitar essa recorrência das enfermas pode ser uma hipertonia né sim hiperativação hiperativação faz sentido eu nunca peguei nunca peguei aí a gente vai pegar um resíduo mixonal aumentado né na urodinâmica isso porque você não esvazia ele chega todo porque a uretra tá sendo fechada pelo seu misto sim e por falar nisso gente eu vou anunciar que vou dar um spoiler pode dar um spoiler doutora Marilene ah pode vou dar um spoiler falando em xixi né que a gente tá falando aqui de urodinecologia vou dar um spoiler a gente fez eu fiz uma live aqui no final do ano tava até com o chapéuzinho de papai noel com a doutora Marilene que é pra mim a melhor assim mas né não vou tem outros muito bons também mas pra mim ela é a melhor uroginecologista né que é uma ginecologista especialista nessas questões de assoalho pélvico e de incontinência urinária dessas questões todas ela foi minha preceptora na residência ela é coordenadora da residência do hospital das clínicas inteiro ela é fantástica 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 uma pessoa muito estudiosa muito científica e muito boa médica também ela opera só essa área ela tá vindo integrando essa equipe aqui da vila a partir de abril então quem já tiver interesse em fazer uma avaliação com ela ela cuida não só né da questão da gravidez do pós-parto mas também de mulheres em todas as idades senhoras né mais velhas que tem continência urinária faz cirurgias indica e contraindica cirurgias também porque a gente sabe que a maioria dos casos não é cirúrgico tá gente isso é muito importante ginecologia a gente tá tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma